Os signos da igreja tocam, lembrando que é Natal. Os povos a Deus invocam, maior paz universal. A noite se iluminou, os anjos cantaram glória. Foi Deus que no céu chegou, entrando na nossa história. Os signos da igreja tocam, lembrando que é Natal. Os povos a Deus invocam, maior paz universal. O mil que Jesus nasceu, sem festa, sem parabéns. O mil, nossa terra e céu, falou-nos de outros bens. Os signos da igreja tocam, lembrando que é Natal. Os povos a Deus invocam, maior paz universal. Os signos da igreja tocam, lembrando que é Natal. Os signos da igreja tocam, lembrando que é Natal. Os povos a Deus invocam, maior paz universal. Os povos a Deus invocam, maior paz universal. Os povos a Deus invocam, maior paz universal.